O Festival do Rio tem sido uma espécie de alavanca para trabalhar com a América do Sul. A primeira vez que eu vim ao Festival do Rio foi com a Terra Sosnambula. Foi um filme que foi rodado inteiramente em Moçambique. Eu parecia um pouco entalado entre os festivais. E quando estreou no Festival a Variety fez uma crítica fantástica. A partir daí foi com uma espécie de efeito boom. E o filme acabou por ser distribuído em 22 países. E correu muito bem. É uma espécie de quadrinho dos meus filmes, o Festival do Rio. Este ano vim com um outro filme chamado Como desenhar um circuito que me faz. Que é um filme de dois gêmeos, uma rapariga e um rapaz que se apaixonam. E que tentam fugir um do outro. Tentam não consumir o amor deles e no que acabam de consumir. E é o que vai acontecer a seguir, que é a segunda filme. Qual é a situação do cinema de Portugal hoje em dia? Está bom. Fazem-se 10 longas metragens por ano. Temos 3% da cota do mercado. Por isso é dramático. Um pouco. Muito pouco. Mas é melhor do que já foi algum dia ou pior? Ainda não começou a levantar. Há indícios que vai melhorar nos próximos 3 anos com os novos fundos que foram criados. Mas ainda falta um pouco para poder trazer mais público às salvas. E que as pessoas desmistifiquem a imagem do cinema português. As pessoas vão ver aquilo em que estão interessadas. Se a oferta não é suficientemente interessante, as pessoas não vão ver. Por isso eu acho que quando há bons filmes as pessoas vão ao cinema. É preciso fazer bons filmes para ter público. Só isso.